Bom, como eu falei a todo instante, vocês poderão me interromper utilizando o microfone, né? E aí, qualquer dúvida que forem surgindo, como eu falei também, vocês podem chegar e relatar para mim, ok? Qualquer problema que tenha, que esteja ocorrendo em questão dos slides, em questão de alguma dúvida, também você, a qualquer momento, você poderá interromper e me relatar esse problema, tudo bem? Bom, pessoal, então hoje a gente vai continuar dentro da geografia humana, né? Vamos ver exatamente a segunda parte, né? Da questão da população, como nós vimos na última aula, nós relatamos exatamente os conceitos mais básicos, né? Da demografia, então vimos população relativa, absoluta, né? Vimos também áreas incúminas, anecúminas, né? Começamos exatamente a tratar, né? Do que cada questão está relatando em cima do conceito de população, né? Só para que nós possamos relembrar, pessoal, nós temos a característica, né? De quando a gente estuda a população, a gente tem algumas interferências, podemos falar assim, em questão de conceito, né? Ou seja, a gente costuma se confundir em alguns conceitos e que normalmente isso aí, infelizmente, acontece muito, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa em população, a gente já vem um conceito-chave, um questionamento como, por exemplo, né? Quando a gente pensa em Brasil, Brasil é um país populoso ou um país povoado? Normalmente a gente fica nesse questionamento, né? O Brasil seria um país populoso ou povoado? Aí, vamos parar para analisar. Populoso é em relação à população, em relação especificamente à população absoluta. Então, o que nós temos? O Brasil é considerado um país populoso porque tem um número de habitantes elevado em seu território. Aproximadamente 210 milhões de habitantes. Esse número, ele varia, ele não é um número fixo, né? Mas o Brasil, ele não é um país povoado. Por quê? Porque o nosso país, a nossa população, esses 210 milhões de habitantes não são bem distribuídos dentro do nosso território. Você vai ter, por exemplo, algumas partes do nosso país que quase não há habitantes, né? Um exemplo simples, região norte. Região norte, com cidadezinhas, aproximadamente 6 mil habitantes. 6 mil habitantes, 6 mil pessoas, é o que você coloca numa passeata fácil, né? 6 mil pessoas é o que o mendão coloca em seus estádios. Coisa pouca, né? Então, assim, estou brincando. Com esse exemplo, acho que fica mais fácil para a gente entender. Bom, pessoal. Então, o Brasil é um país populoso. Vou ter um número total de habitantes elevado no território. Mas não é um país povoado, porque esse número populacional não consegue ser bem distribuído no território. Regiões do Brasil, que tem uma grande concentração de habitantes. Outras regiões, como, por exemplo, região norte, como eu citei, nós não teremos habitantes. Ou quando tem, tem um número ínfimo, tá? Bom, pessoal. Começando pela aula de hoje, nós vamos ver a questão das teorias demográficas. Ou seja, o que se refere em si à teoria demográfica? Quando a gente pensa em teoria demográfica, a gente associa em questão da população. Ou seja, o que você vai ter relativo à população? Você vai ter exatamente a relação do crescimento... Professor, o seu microfone está desligado. Valeu, agora foi, eu acho. Bom, então, o que nós vamos ter aí? Em relação às teorias demográficas, nós podemos analisar que nada mais do que é a relação da tentativa de um controle populacional por parte dos países. Então, o que você terá aí? Você vai ter exatamente a relação do controle populacional, o crescimento demográfico acelerado, em relação principalmente a esse controle. ou seja, como fazem alguns países periféricos, a tentativa de controlar essa população. Para quê? Para que o país possa ter um crescimento econômico contínuo. Ou seja, não possa ter a questão de atrapalhar esse crescimento econômico. Então, há uma necessidade de controle da natalidade para que o país possa continuar o seu desenvolvimento econômico. Então, é por isso que você pode observar em alguns países do mundo, principalmente países africanos, que você vai ter uma política ou um programa de esterilização presente. Eles obrigam a mulher exatamente a ter essa questão da esterilização para que você possa ter um controle da natalidade. Então, isso é um fato que ocorre em alguns países do mundo. literalmente, podemos falar assim, que faz parte dessa demanda demográfica, ou faz parte dessa teoria demográfica. Bom, nós temos inicialmente algumas teorias, como por exemplo, primeiro, a teoria de Maltos. Maltos, lá no século XVIII, era um cara, no caso, era um pastor da igreja, um economista em si, que ele associava o seguinte, né? A população, ela cresceria no ritmo de PG, né? Ou seja, um ritmo de progressão geométrica, enquanto a taxa de alimentos, né? Cresceria no ritmo de progressão aritmética, de PA, né? Ou seja, à medida que a população crescesse, ou à medida que a população tendesse a crescer de modo acelerado, a taxa de alimentos não conseguiria acompanhar. Isso causou um problema, literalmente, nesse período em si, né? Por quê? Porque se a população cresce no ritmo acelerado e a taxa de alimentos não consegue acompanhar, isso vai gerar como resultado geral na chamada fome, né? Na chamada escassez de alimentos, né? Só que o que acontece, pessoal? Essa teoria, ela foi derrubada por dois motivos. Primeiro, Maltos não observou o seguinte, tudo bem, a população está crescendo no ritmo acelerado, mas vai começar a surgir um fato que vai controlar essa natalidade acelerada, que seria o quê? A origem dos métodos contraceptivos. À medida que o tempo foi passando, os métodos contraceptivos, a tecnologia associada à saúde vai controlar esse crescimento acelerado da população. Então, Maltos não previa isso, né? Então, isso fez com que a teoria de Maltos caísse por terra. Um outro fator que nós temos também é que ele relatou que a taxa de alimentação, né? Ou seja, a questão dos alimentos crescia num ritmo constante, mas que o quê? Que a população não conseguiria acompanhar, né? Só que o que acontece? Há alimentos para todos? Não ocorre alimentos para todos. Então, logo, o que você vai ter? Você terá algumas áreas que nós teremos alimentos, outras áreas que quase não há alimentos. Isso vai ser exatamente um outro motivo que fez com que essa teoria de Maltos caísse por terra, ok? Bom, vimos a teoria de Maltos, lá no século XVIII. À medida que o tempo vai passando, vão surgindo outras teorias que vão ou confirmar a teoria de Maltos ou vão de encontro a essa teoria. Como, por exemplo, essa segunda teoria, a teoria neomaltusiana, ela surge no pós-guerra, ou seja, se a de Maltos surgiu lá no século XVIII, a neomaltusiana surge exatamente no século XX, é uma teoria bem recente, podemos falar assim, e ela identifica exatamente a questão da natalidade ao desenvolvimento econômico diretamente. Ou seja, qual seria, em si, o problema da natalidade de modo geral em si? Ele associa que o quê? Que os países que não investem na natalidade, ou seja, não investem no controle da natalidade, o que nós poderemos acontecer? Esses países, eles vão passar a desviar verbas de setores importantes, como saúde, educação, tecnologia, para tentar controlar essa natalidade acelerada, controlar essa natalidade desenfreada. Isso vai gerar o quê? Um atraso no desenvolvimento econômico. Então, é por isso que os neomaltusianos, eles relacionam taxa de natalidade acelerada a um atraso no desenvolvimento econômico desse país. Um exemplo simples dessa teoria, nós temos a política do filho único na China. Você pode observar que essa teoria, essa política, ela caiu por terra, mas ela definiu exatamente o quê? Que você poderia somente ter um filho. Você teve o seu filho e, no caso, o governo vai chegar junto com essa família, podemos falar assim. Tudo o que precisar, em si, o governo vai estar ali próximo. Agora, o seguinte, só pode ter um filho. Você teve o segundo filho, por exemplo, aí o governo para de assessorar. Ele vai associar que o quê? Você está indo te encontro à política do filho único. Ou seja, você teve o segundo filho, então, a partir de agora, por exemplo, o chefe da família está demitido do emprego. Isso vai caracterizar exatamente o quê? Na tentativa de ter um controle dessa natalidade, que está exatamente, de modo o quê? Acelerado. Então, o que você vai observar? Você vai observar, claramente, que essa natalidade, ela deve e tem que ser controlada. Senão, literalmente, você não vai ter o avanço econômico desse país. Então, os neomontuzianos, eles empregam exatamente essa referência. Nós temos também, antes de passar para a próxima teoria, essa charge, ela associa muito claramente à questão dos ideais dos neomontuzianos. ou seja, você vai ter exatamente a limpeza da população. Entre aspas, limpeza em relação ao quê? Ao número populacional, a quantidade excedente de população. Então, os países devem o quê? Limpar esse excedente da população, senão você vai gerar um atraso no desenvolvimento econômico. Nós temos aí, por exemplo, a empregada limpando exatamente o quê? A população justamente onde? Na Ásia, onde você vai ter os dois países com maiores populações, que podemos falar assim, que seria a China e a Índia. A terceira teoria, pessoal, que nós temos, é a teoria reformista. Ela associa um raciocínio oposto ao neomontuziano, ou seja, vai de encontro a teoria ampliou. Só que o que acontece? O que é considerado, podemos falar assim, como um exemplo simples? Você vai ter exatamente a relação dos neomontuzianos como sendo a solução para todos os seus problemas. Né? Olá, pessoal, voltando. Temos probleminhas aqui em questão da internet, então, de vez em quando, eu estou saindo, mas eu estou retornando, tá? Mas está dando para acompanhar o conteúdo. Está tudo tranquilo, pessoal? Bom, espero que sim. Então, vou continuar. Tá? Tá? Eu estou atingindo a solução É um problema que está associada, né? A solução para todos os problemas, né? Ou seja, se você tem exatamente o principal problema à população, né? De modo geral, Então, o que nós podemos ter aí na teoria reformista? Invista no social, que você vai ter como uma consequência chave o controle da natalidade. Então, os reformistas, eles associam exatamente isso. Investir no social, ou seja, investir em educação, investir em saúde. Por quê? Porque aí, como consequência, você terá esse controle da natalidade. Você vai ter exatamente esse controle da população. Isso está representado, por exemplo, nessa próxima imagem. A sua direita, você vai observar uma família com uma pouca quantidade de filhos. Você pode observar claramente aquela família feliz, aquele semblante feliz em si. Ou seja, é uma família que foi exatamente treinada a partir dos níveis de instrução. Ou seja, uma família que tem, podemos falar assim, entre aspas, uma educação presente, um investimento em educação, investimento em saúde. Então, assim, isso condiciona a mulher, a mãe, podemos falar assim, a ter um número menor de filhos. Um controle mais da população. Já a sua imagem à sua esquerda, por exemplo, você vai ter uma família com um número enorme de filhos. O professor, os slides... Oi? Não está aparecendo os slides. Os slides não estão aparecendo? Não. Ok. Ok. Pessoal, agora foi? Acredito que sim. Qualquer problema que tiver, voltem a falar. Ok? Bom, então, só retornando ao que estava relatando sobre a questão das imagens, nós temos o seu lado direito, o semblante de uma família, podemos falar assim, perfeita. Ou seja, uma mãe que tem um investimento, que teve exatamente um investimento em educação, em saúde em si, você tem exatamente uma família em que você vai ter uma pouca quantidade de filhos. O controle populacional associado exatamente aos níveis de instrução. Então, quanto maior o nível de instrução que a mulher estiver, menor é a quantidade de filhos, a população mais controlada. Agora, a imagem à sua esquerda, você vai observar claramente uma família que tem um número muito grande de filhos. Normalmente, infelizmente, a instrução não está ali, a saúde não está ali e, como uma consequência, você vai ter a miséria aí associada. Então, isso faz com que, por exemplo, esse país possa tentar ter um controle de natalidade, coisa que não está ocorrendo. Por quê? Porque não está tendo um nível de instrução como educação, saúde e de qualidade. Isso vai gerar exatamente, infelizmente, a miséria. Então, você vai ter essas duas imagens como sendo os opostos, podemos falar assim. A sua direita, um país que controla, que tem um planejamento familiar, mulher com níveis de instrução, cada vez mais com níveis maiores de instrução, menor quantidade de filhos. A sua esquerda, você vai ter, infelizmente, níveis de instrução que você não tem. A saúde também é precária. Você não tem investimento desse país associada diretamente a um controle populacional. Isso acaba fazendo com que, infelizmente, a família tenha um número muito grande de filhos. Ok? Bom, pessoal. Essa próxima teoria é uma teoria muito nova, podemos falar assim, em que algumas provas no concurso costumam cair. Exatamente. Que é a teoria associada aos chamados eco-malthusianos. Ou seja, está associado exatamente à questão da demografia, o controle populacional em si, à preservação dos recursos naturais. Ou seja, para as próximas gerações, para as novas gerações. Então, você vai ter exatamente a tentativa de estabelecer, por exemplo, um desenvolvimento sustentável como uma consequência disso. Então, você tendo o controle da natalidade, logo você vai ter um controle dos recursos naturais. Ou seja, você vai ter exatamente a preservação desses recursos naturais para as próximas gerações. Essa é uma teoria bastante difundida atualmente, devido a quê? Há políticas de controle, de controles ambientais, empregadas em várias partes do mundo. Bom, pessoal. Nós vimos exatamente essas teorias. Então, tomem cuidado. Principalmente o pessoal do Enem. O Enem adora colocar essas teorias em suas provas. Ok? Bom, o próximo slide, nós vamos para os chamados movimentos populacionais. Aí vai começar exatamente a fortalecer, principalmente, a galera do militar. É que a gente vai citar bem a parte do Brasil em si. Primeiro, vendo algo mais geral, mais generalizado. Em questão dos movimentos populacionais, nós temos alguns fatores. Alguns motivos que fazem a população migrar de um canto para outro. Fatores naturais, termotos, furacões, tempestades. Coloquei assim, cada vez menos relevantes. Ou seja, à medida que o tempo vai passando e a frequência de ocorrência desses fenômenos, os países tendem exatamente a quê? A se prepararem melhor para esses eventos. Então, por exemplo, uma série de furacões que ocorrem nos Estados Unidos, fez com que o país pudesse se preparar prontamente para esses eventos. Se antes você saía para ir para outras casas, para outras famílias, ou para casas de amigos, e passou o evento daquele furacão, você retornava à sua casa, hoje, literalmente, não precisa mais. Mas, quando está chegando o furacão, você pode ir a supermercados, nem se fazer compras, se abastecer. Vocês voltam, no caso, a pessoa volta exatamente para as suas próprias casas, que são adaptadas a esse fenômeno, e vocês exatamente ficam no compartimento, ou num porão, podemos falar assim, até aquele evento passar, aquele furacão passar. Passando aquele evento, você volta à sua vida como se nada estivesse acontecendo. É igual como ocorre no Japão também. Os prédios, hoje em dia, devido à ocorrência bastante intensa de terremotos, no Japão você vai ter prédios com presença de amortecedores. Começou aquele evento, naquele terremoto, o amortecedor absorve aquele impacto, aquele processo. Então, os países, eles se adaptam cada vez mais para esses eventos. Então, literalmente, não é necessário mais você se deslocar para outros locais por causa da chegada desse evento. Então, mas é um motivo. É a causa migratória, motivo para que a pessoa saia de um canto para outro, fatores naturais, perseguições religiosas e políticas, principalmente na época das perseguições religiosas na Europa. A questão política, principalmente nas guerras civis, a gente cai exatamente na questão da Síria hoje em dia, um poder ditadorial, um regime opressor, vai fazer com que a população tende a sair da Síria e migrar para outras partes do mundo, principalmente a Europa que está ali nas proximidades. A questão da guerra, Segunda Guerra Mundial, quanta gente migrou para outras áreas do mundo, para outros continentes, e principalmente fatores econômicos. Ou seja, a pessoa está vivendo no Brasil, por exemplo, está desempregada, situação da TV, difícil. Opa, não vou nem pensar duas vezes, vou tentar a vida nos Estados Unidos da América. Às vezes, até a maior parte das vezes, moda ilegal. Então, isso faz com que o fator econômico, a falta de recursos, fazem com que a população migre de um canto para outro. Bom, nós vimos a questão dessas migrações internacionais. Uma relação chave é a questão da força de trabalho, ou seja, a questão da mão de obra chamada barata. Então, se eu estou no Brasil, estou precisando de dinheiro, estou desempregado, eu vou para os Estados Unidos. Não consigo entrar legalmente, vou de modo ilegal. O que eu vou tentar fazer lá? Vou tentar trabalhar, conseguir o meu objetivo para trazer uma qualidade de vida melhor para a minha família que ficou aqui no Brasil. A mão de obra barata funciona em que sentido? Normalmente, o brasileiro vai para empregos que normalmente o norte-americano não deseja, como frentistas, lanchonete, e aí vai. Então, o que você vai observar? O norte-americano, com o salário de um norte-americano, esse mesmo salário você pode pagar para dois brasileiros. Isso é a chamada mão de obra barata, que, no caso, para os Estados Unidos e outros países desenvolvidos no mundo, pode ser vantajoso nesse sentido. Mas, por contrapartida, pode gerar uma consequência chave para a população local, que é a questão do chamado preconceito, do chamado racismo, da xenofobia, de modo geral. O estrangeiro está vindo roubar o meu emprego. Então, nós temos que afastar esse perigo do nosso país. Então, você vai ter essas consequências associadas a ele. Como eu já citei aqui, a questão da xenofobia, como está sendo relatado exatamente nesses slides. E um exemplo simples que a gente pode observar, que ocorreu já há um bom tempo atrás, mas é um exemplo que fica na nossa memória e a gente observa claramente. Aconteceu com o jogador, o Daniel Alves, o Daniel Alves, jogador brasileiro, quando jogava, se não me engano, pelo Barcelona, o Barcelona foi fazer uma partida na Inglaterra. Então, o que aconteceu? Quando o Daniel Alves foi bater o escanteio, ele foi hostilizado pela torcida. A torcida jogou uma casca de banana para o Daniel Alves. Então, o que o Daniel Alves fez? Ele, numa reação direta, uma banana em si. Não foi nem casca, foi uma banana em si. Ele, numa reação direta, o Daniel Alves se abaixou, pegou a banana e comeu, e largou lá a casca de banana na beira do campo. E, no final do jogo, na entrevista coletiva, o Daniel Alves tem exatamente um tapa sem mão, podemos falar assim, nos ingleses. Ele foi, assim, excepcional nesse sentido. Ele relatou, como pode, os ingleses, eles sabem disso, como pode associar que nós, atletas, precisamos de potássio. Ou seja, a banana é a fonte de potássio em si. Então, assim, o Daniel Alves deu um tapa sem mão, podemos falar assim, nos ingleses. Bom, essa charge, vocês vão encontrar tranquilamente na internet, fácil, você, literalmente, representa uma das consequências chaves da migração, hoje em dia. A senhora, representando exatamente o velho continente, a Europa, vestida exatamente com uma roupa azul, com várias estrelas, representando a União Europeia, de si, o bloco da União Europeia, e tentando proteger a Europa a todo custo, expulsando os imigrantes que chegam à Europa. Então, é um fator associado exatamente a questão da xenofobia bem presente no continente europeu. Aí, você já faz lembrar, por exemplo, dos imigrantes sírios que vão em direção à Europa, principalmente, países chaves desses imigrantes sírios, eles tentam chegar, principalmente, à França e ao Reino Unido, só que, como a fronteira desses países e, principalmente, os países à frente deles estão fechados, eles acabam sendo acolhidos por outros países, como a Alemanha, Itália. Então, assim, você tem exatamente ainda uma política de imigração a ser discutida. Então, a União Europeia ainda não fechou totalmente a discussão sobre a questão desses imigrantes ilegais. Bom, pessoal, vamos ver alguns tipos de imigração. Nós temos o ato repulsivo da imigração, da imigração de modo geral, ou seja, repulsivo, pelo nome já diz, o imigrante ele é forçado a deixar aquele lugar, devido, principalmente, a catástrofes naturais, ou atrativo. O imigrante ele é atraído para vir para aquele local. Então, repulsão, ele é obrigado a sair daquele local, ele é forçado. Atração, ele é atraído por algum motivo. Alguns tipos mais, migrações internas e externas. Pessoal, pelo contexto, você consegue entender claramente. Migração interna ocorre dentro do país. Ou seja, você sai, por exemplo, do estado do Rio de Janeiro e vai fazer uma viagem para o Rio Grande do Sul. Você se deslocou dentro do seu país, logo, você está praticando uma migração interna. Agora, você está saindo do Rio de Janeiro e vai fazer uma viagem para Buenos Aires, capital da Argentina, você está trocando de países. ou seja, você está se deslocando entre territórios. Isso dá-se o nome de migração externa. Tudo bem? Então, entre territórios, entre países, migração externa. Dentro do país, migração interna. Transumância, pessoal. Transumância, também associada ao movimento sazonal, também é um outro nome. Isso aqui, esses tipos de migrações caem muito na ESA. ESA que, como eu falei, citei, você tem que ter a teoria a todo instante. Então, nós vamos praticar bastante, mas tem que ter a teoria. Não adianta, não tem para onde correr. Então, a transumância ou o movimento sazonal, macete, pessoal. É só você associar período, temporada. Então, por exemplo, você vive em uma área de risco, uma encosta, por exemplo. caiu aquela tempestade, aquela chuva, teve um deslizamento de terra. O que a prefeitura, as prefeituras, de modo geral, fazem? Elas tiram as famílias das áreas de risco, levam para ginásios, igrejas e outros locais, e passando o período de reconstrução, as famílias retornam. Isso dá-se o nome de transumância. Um outro exemplo de transumância, o movimento dos pássaros. principalmente associado às estações do ano. Você tem nos Estados Unidos o inverno rigoroso, o que os pássaros fazem? Período de inverno rigoroso, os pássaros se deslocam para outras localidades, para outros países. Passou o período daquele inverno rigoroso, os pássaros retornam. Isso dá-se o nome de transumância, ou movimento sazonal. Um outro tipo de movimento que nós temos são os movimentos pendulares ou diárias. Pendulares lembram pêndulo. O que seria um pêndulo? Se você lembrar daquele antigo relógio cuco, que saía de vez em quando passarinho ali, e você tinha uma haste metálica ali presente, aquela haste metálica você tinha o chamado vai e vem, daquela haste metálica. vai e volta. Ou seja, o que nós temos na migração pendular? Normalmente, é típico de estudantes trabalhadores, de modo geral. Então, se você, por exemplo, eu moro em Nilópolis, trabalho no centro do Rio, saio de Nilópolis cinco horas da manhã, vou trabalhar para o centro do Rio, fico até cinco horas da tarde lá, e no final eu retorno para Nilópolis. ou seja, é uma migração pendular. Ela é vai e volta, vai e vem, é diário. Então, você sai cinco horas da manhã, pega o trem central do Brasil na estação de Nilópolis, vai trabalhar no centro do Rio, cinco horas da tarde, pega o japeri lotadão, com cheirinho de limão, emoção de montanha. Estou brincando. Então, assim, você vai ter exatamente esse movimento associado ao movimento pendular ou movimento diário. É algo curto, é algo transitório, é rápido, tá? Um outro tipo que nós temos, outros dois tipos que nós temos, nós temos a migração campo-cidade, chamado êxodo rural, população que sai do campo para a cidade. Exatamente devido a quê? Principalmente, a chegada de tecnologia ao campo. Se você antes trabalhava no campo e chegou a tecnologia, a máquina chegou ali, a máquina vai substituir o seu emprego. Você só vai ficar no campo se você souber operar naquela máquina, se você tiver qualificação para isso. Se você não tiver, literalmente, você vai ser expulso do campo. Então, ao chamado êxodo rural, tá? Migração-cidade-campo, ruralização, seria o contrário. A pessoa que larga os grandes centros urbanos e vão para a zona rural. normalmente busca de quê? De melhor qualidade de vida. Ok? Bom, vamos ao último trecho, os movimentos migratórios no Brasil, que aí a gente já fecha essa parte de população que ficou faltando. Em questão dos movimentos migratórios no nosso país, nós temos os grupos principais de imigrantes. Alemães e Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Região Sul, pessoal, foi um grande centro, podemos falar assim, entre aspas, de atração de imigrantes europeus, principalmente. Devido ao quê? Devido, macete, a amenidade climática. A semelhança climática que os europeus têm da terra natal. Então, a preferência é você se deslocar para o sul do país, né? Que tem uma amenidade climática, uma situação do clima bem próxima à Europa. Alemães, em Santa Catarina, em Rio Grande do Sul. Eslavos, poloneses e russos no Paraná. Italianos, no Rio Grande do Sul. Santa Catarina e São Paulo. São Paulo, principalmente, na questão da expansão do café. Vamos recordar aquelas novelas de época que falavam exatamente da história do café em si. Então, você vai ter a presença de italianos ali. japoneses em São Paulo, norte do Paraná e Amazônia, principalmente os estados da Amazônia e Pará. O Japão, ele tem uma relação muito próxima, principalmente a Amazônia, brasileira, devido à questão dos recursos naturais. Principalmente, a tentativa de levar produtos nativos para o Japão, exatamente, no objetivo de uma qualidade de vida como o povo japonês tem. Então, assim, continuar tendo essa qualidade de vida aí presente. Bom, o nosso país se torna um país de imigrantes, ou seja, sai de um país imigrante e se torna um imigrante com o passar do tempo. Pessoal, a diferença chave de imigrante e imigrante. Normalmente, você fica em dúvida. Um alemão que chega no Brasil, um alemão que chega no Brasil, ele é imigrante ou emigrante? Você se confunde, normalmente. Pessoal, mas seja, lembra de produto importado. Eu tenho um perfume importado. Eu tenho um perfume importado, é um perfume do Brasil ou um perfume que vem de fora? Um perfume que vem de fora. imigrante importado, imigrante importado, vem de fora. Então, o alemão, para o brasileiro, ele é imigrante, ele está vindo de fora. Agora, o alemão, para os alemães, para os alemães, o alemão está saindo do Brasil. Então, ele está sendo um imigrante ou exportado. Podemos falar assim. É uma sede simples que a gente pode associar. O país, ele foi se tornando imigrante, ou seja, antes chegavam muitos povos de vários países do mundo, em si, principalmente os europeus, de modo geral. E, com o passar do tempo, começou a ter um processo contrário, a saída da população. Devido a quê? Quais são os motivos? Fuga de cérebros, principalmente para a área de pesquisa. Você vai ter, como, infelizmente, a nossa área de pesquisa não é tão incentivada assim, Os grandes pesquisadores nossos acabam saindo do Brasil e indo em direção a outros países que levam mais em conta a pesquisa. Então, acabam saindo do Brasil e indo para os Estados Unidos, Inglaterra e outros países do mundo que têm a pesquisa como centro-chave. Nós temos os chamados brasiguaios, tomem cuidado nesse sentido, são os agricultores que eram da região sul e se estabeleceram no Paraguai. Ué, mas por que eles largaram o sul em direção ao Paraguai? Algo atrativo nós temos no Paraguai, que é exatamente o que é? As terras mais em conta, as terras mais baratas. Então, os brasileiros não pensam nem duas vezes. Largam o sul do Brasil, que já está ficando cada vez mais saturado em questão de produtores e vão em direção ao país vizinho. Então, dá-se o nome de brasiguaios. Não confunda com brazucas, que é um outro termo que muita gente confunde. Brasileiros que normalmente vivem em Governador Valadares, que é o município de Minas Gerais. Minas Gerais é um estado-chave em questão da imigração em direção aos Estados Unidos, migrando para os Estados Unidos quase sempre de forma clandestina e a chamada migração ilegal. Então, assim, os brazucas estão associados a isso. Bom, nós temos um quadro resumo bastante presente, destacado, podemos falar assim. Isso aqui é um resuminho fácil para você levar para a prova. Correntes de migração, século XVIII, região repulsora, ou seja, região exatamente que a população saía, Nordeste, região de atração, Sudeste, principalmente, em São Paulo. Alguns fatos. Declínio do preço da cana. Lembrem lá da questão dos ciclos econômicos. Nordeste, açucareiro. Então, quando você vai ter o período do declínio do preço da cana no Nordeste, a população não pensa nem duas vezes. Vou tentar a vida em outra região. então, vai descer para a região Sudeste. Descoberta de ouro nas Minas Gerais. Opa, se está tendo o ciclo da mineração em Minas Gerais, esse ciclo vai atrair a população de várias partes do mundo, de várias partes do Brasil, principalmente do Nordeste. Mudança da capital administrativa para o Rio de Janeiro. Pessoal, antes, a capital era de Salvador. Mudou exatamente para o Rio de Janeiro. Aí, tem uma principal questão. Por que tem a mudança da capital de Salvador, Bahia, para o Rio de Janeiro? Pessoal, é só você observar a questão dos ciclos econômicos. Época que nós tínhamos o Nordeste açucareiro, litoral do Nordeste, cana-de-açúcar, presente ali. Você tinha a capital onde? Em Salvador, Bahia. Controle, fiscalização. Você tem a ocorrência de um novo ciclo econômico, a mineração na região de Minas Gerais. Opa, a capital vai ser mudada, sai da Bahia, Salvador, vem para o Rio de Janeiro. Controle, fiscalização da onde? Da mineração que está ali perto do estado de Minas Gerais. Então, você vai ter essas questões bastante associadas. Século XIX, de novo, região de saída, Nordeste, região de atração, Sudeste, Oeste, Paulista. Um outro ciclo econômico aparecendo aí, produção de café. Produção de café, Sudeste, Oeste, Paulista, vão atrair a população, principalmente do Nordeste, em direção a essa região. século XX, Nordeste, pessoas saindo, Sudeste, sendo atraída. Você vai observar que sempre essas duas regiões vão estar nesse processo, repulsão e atração. aí nós vamos ter uma outra característica, presença de uma industrialização nacional, principalmente no Sudeste. Nós vamos falar da substituição de importação, de importações, um período Vargas. Construção de Brasília. Opa, aí você vai ter a mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília. Então, você vai ter exatamente a mudança da característica econômica para lá. Década de 70, dias atuais, você vai ter essas regiões que vão expulsar, Nordeste, Sul, Norte e Sudeste, e regiões que ao mesmo tempo vão atrair, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste. Cada um relativo exatamente é uma característica. Então, por exemplo, região repulsora, saída, Nordeste para o Norte. Isso é devido ao quê? Principalmente à expansão da fronteira agrícola, a agricultura chegando cada vez mais próxima da região amazônica. Você vai ter atração de trabalhadores para lá, principalmente vindo do Nordeste. Do Sul para o Centro-Oeste, mesma coisa. Questão da expansão da fronteira agrícola, você vai ter essa associação aí. Norte para o Sudeste, Sudeste, você vai continuar tendo o processo de industrialização presente. Isso vai favorecer a atração de pessoas de outras regiões. Sudeste para o Nordeste, opa, Sudeste para o Nordeste? É a primeira vez que a gente observa que o Nordeste está sendo atraído em questão de população. Pessoal, você vai observar o seguinte, atualmente, o que nós temos? As indústrias estão começando a irem cada vez mais para a região Nordeste. isso vai fazer com que aconteça o quê? Se antes a população nordestina vinha para o Rio e São Paulo para tentar melhorar de vida, hoje em dia, opa, se a indústria está indo para o Nordeste, então, não vou nem pensar duas vezes. Vou arrumar minhas malas e vou voltar para a minha terra natal. É a chamada migração de retorno, que é bem característico nos dias atuais. melhoria do aspecto econômico na região Nordeste vai possibilitar que os nordestinos que antes viviam em São Paulo e Rio de Janeiro nem pensem duas vezes, arrumem suas malas e retornem para a terra natal. Ok? Bom, pessoal, então, para a gente encerrar nessa explicação falo bastante em si, alguns mapinhas bem resumidos em questão do processo de deslocamento, década de 60 e 80, você tem um deslocamento diretamente e de forma marcante, maçante do Nordeste para São Paulo. Você observa a grossura da seta em si. São Paulo devido à questão do quê? Principalmente o fator da industrialização presente. Década de 80 e 90, você continua tendo os nordestinos migrando como forma marcante para São Paulo, mas começa exatamente a ter outros processos aí de deslocamento. no caso, região norte, questão da expansão da fronteira agrícola, como nós citamos, entre o centro-oeste e a região norte, entre a região Amazônia. Também você vai ter a questão do ciclo da borracha, bastante presente aí, a questão da extração do látex e a geração exatamente do produto final, que é a borracha em si, o produto para se realizar outras características, outras questões. Bom, nós temos também a partir de 1990 uma variação tamanha em questão da migração. Os nordestinos continuam a vir, o sul migrando em direção ao centro-oeste, ao norte, devido à questão da expansão da fronteira agrícola, e aí continuamos a ter esse dinamismo dentro do nosso território. Chegando exatamente a partir dos dias atuais que faltou o próximo mapa, vou ficar devendo a vocês, que seria exatamente uma setinha saindo do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, centro-sul do país, voltando, essa setinha voltando para a região nordeste. Esse é um fato que está acontecendo atualmente. Pessoal, para a gente encerrar, eu estou prometendo corrigir esses exercícios já há um bom tempo, eu vou corrigir essas primeiras questões, e aí na próxima aula a gente faz uma paderia de exercícios, está logo no início da aula, e aí depois a gente segue para a nossa matéria. As duas primeiras questões da ESA. Primeiro, na região centro-oeste temos floresta equatorial, tipo amazônica, ou seja, equatorial, proximidade da linha do Equador, né? Nós temos no norte de Goiás, norte de Mato Grosso, sul de Mato Grosso, ou nas proximidades do Distrito Federal. Pessoal, é uma questão que você tinha que ter conhecimento de mapa, principalmente por quê? Porque a região amazônica, a floresta amazônica, ela se faz presente na região norte do país, pegando também o trecho norte, ou a porção norte, do estado de Mato Grosso, e a porção oeste do estado do Maranhão, que faz parte do Nordeste. Então, em cima disso, norte de Mato Grosso, você já logo associou. Então, o gabarito correto seria a letra B, no norte de Mato Grosso. Ok? A número 2, no Pantanal Mato Grossense, destaca-se, região do Pantanal, Mato Grosso, exploração da borracha, exploração do ouro, criação de gado, ou indústria. Borracha, você já lembrou, já destacou, região norte do Brasil, região do Pantanal, região centro-oeste. Então, a letra A, você podia descartar. Você ficaria entre exploração do ouro, criação de gado, e indústria. Pessoal, Pantanal Mato Grosso, quando você vai ter, você vai ter um período de cheias, dos rios, que apastecem o Pantanal, um período de vazantes, ou seja, um período de seca, podemos falar assim, daquele local. Nós vamos ver isso quando chegarmos em biomas, em climas também. Isso está associado, quando você tem um período de secas do Pantanal, está associado à questão da criação de gado, da pecuária, bastante presente no interior do país. Isso nós vamos ver mais para frente. Pessoal, as duas últimas para a gente fechar por hoje. a vegetação encontrada no litoral oriental do nordeste é litoral oriental. Então, você tem que tentar lembrar. Ocidente, oriente, oriente, nordeste, nordeste, oriente, lado oriental, seria o litoral. Ocidente, o lado ocidental do nordeste, seria o interior do nordeste. Lado oriental do nordeste, litoral, você vai ter o que no litoral nordestino? Caatinga, mata atlântica, cerrado, ou mata dos calcais? Caatinga, seria interior. Mata atlântica, litoral, ok. Cerrado, região centro-oeste, de modo predominante. Mata dos calcais, mais para o interior do nordeste, entre Maranhão e Piauí. No caso aí, litoral nordestino, mata atlântica, letra B. E a número 4, podemos definir os climas de Santa Catarina e do Acre, como sendo respectivamente. Opa, Acre, você já associa, Acre, região norte. Região norte, como a região amazônica, nós temos um clima equatorial, proximidade da linha do Equador. Opa, chamou o galarito da questão, que seria o que? A letra A. Santa Catarina, região sul do Brasil, região sul do Brasil, você vai ter um clima mais ameno, você vai ter um clima chamado de sub-tropical. Ok? Pessoal, então, para a gente encerrar aqui, o que nós vamos observar? Nós vamos observar que vimos aqui algumas questões, que são questões que são chaves, principalmente no caso da ESA. espero que essa aula, que foi muita coisa que nós apresentamos, que vocês possam ter entendido, quem tiver dúvida, nos próximos momentos, nós iremos tirar, e aí prometo, na próxima semana, antes de começar as aulas, nós vamos fazer alguns exercícios, ok? E corrigir os que falam. Pessoal, alguma questão, dúvidas no ar, para a gente encerrar? Alguma questão, pessoal? Alguma pergunta? Dúvidas? Se... Podem abrir o microfone, falar, ou então, se tiver algum... algum problema, alguma timidez, podem responder no... Estão falando nos comentários. E aí, pessoal? Dúvidas? Questões no ar? Bom, pessoal, bom, espero que todos estejam, tenham entendido, em si, eu vou deixar os slides lá no... na plataforma, exatamente, a videoaula em si, gravada, e também os... os slides, em si, no PowerPoint, para que vocês possam ter. Alguma questão, alguma dúvida, vocês podem, depois, ir tirando, e ir tirando no dia que o tempo for passando, ok? Bom, pessoal, então, vou encerrar aqui, então, fiquem com Deus, qualquer coisa, só me perguntar nos próximos momentos, ok? Então, até lá, pessoal, uma boa tarde a todos. e aí, ó,